Meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia! Bom, então, é... Vim o vlog, voltando às aulas É... Hoje, como que vai voltar às aulas? Tudo certinho? Não tem nada demais, nada de muita coisa, só que, sei lá, eu gosto de gravar vlog Eu acho que... Quando eu... Até hoje, né, eu gosto muito desse tipo de vídeo Eu gosto de saber como que é o dia-a-dia das pessoas E hoje eu vou gravar Eu volto às aulas E... Vocês já estão falando assim Nossa, obrigada, você acorda animada assim? Não sei o que... Não, não acorda animada assim É porque ainda eu não dormi São praticamente... Deixa eu ver... Agora são 3 e 3 da manhã E... Eu falei assim, ah, deixa eu já gravar, né? Então, é isso Se vocês quiserem ver Como que vai ser O meu volta às aulas Só continuar... Só continuar assistindo, tá bom? Beijo! Agora deixa eu falar baixo Porque senão minha mãe vai me xingar Falou aí, Vivi? Não Na vitória Gente, olha que menina linda Eu procuro desejo namorado Ai, meu Deus do céu É só que me faltava Ah, você não fez que essa coisa foi Fala assim que eu... Fala assim... Para Fala assim... Ah, não assiste meu vídeo Fala assim, ó Que eu cheguei atrasada Que não deu pra gravar o resto do vlog Você não chegou atrasada não? Cheguei sim Você chega atrasada todo dia E aquele menino ali Peraí que eu vou passar As redes sociais Da Vivi Não Pai, vamos ligar Gente, a gente tem aula vaga Eu tô gravando Fala aí pro canal Gente, ó Vou passar os contatinhos do Francis Como que é, Francis? Ele é bonito É bom Ó Fala oi, Zaine Fala oi, seu nome Oi, gente Meu nome é Zaine Tudo bom? Eu sou amiga da Duda O nome é Zaine Tenho 17 anos A Larissa Ano que vem eu presto a Senai Sai Ué, eu tô incentivando os jovens a estudar, gente Gente, prestem a Senai E curta a página da Duda Fala assim, ó Parabéns pelo um ano de canal Duda, parabéns pelo um ano de canal Ai, obrigada Vai aparecer no meu vlog Vlog? Peraí Eu tenho que pôr isso Fala oi Oi, Zaine Oi, Emily Fala oi É o vlog dela Eu quero aparecer mais Agora a gente já apareceu Vai Vou gravar Peraí, rapidinho Eu não quero gravar o rosto do pessoal Eu já vou gravar O Silvinho Vem aparecer Silvinho Vai, Silvinho Vai daqui Para a televisão Mas é pra gravar Mas no Youtube Só fala oi Não, fala oi Oi Não, tem que ser câmera virada Vamos pegar Oh, peraí Por que você não volta Esse povo encheu o saco? Ai, tá deixando O que é isso? É... Fala aí A gente vai entrar agora no estado Melhor profe Vem, fala oi Joni Não, João Presente Vou mostrar pro senhor Josiane Sir Juan Fala oi É pro meu vlog Para Ah, legal Fala oi Ixi Maria Vai pra onde isso? Para o meu vlog Para o meu vlog O Danza fez o vlog Ela veio Olha que a Vitória me fez Riscou eu com a carnitinha Sai Sai Tá quase na hora de bater o sinal De acabar Esses idiotas Tudo aqui na porta, né? E eu com a caneta Fala oi, gente Deixa eu tirar uma foto com ele Fala no meu vlog direito Oi, não, velho Espera aqui na porta Não, então grava o vlog comigo Entra aí, não Fala que você tá solteiro Não, eu tô em vergonha Entra aí Eberson Pili Pili Vai, senhor Ai, meu braço Vai, senhor Fala Que você é o professor de filosofia Eu sou sociologia Ah, sabe o que eu tô gravando, senhor? Ó, senhor Fala oi Passa o seis, né? E o DT E o seu Facebook? E o seu Facebook? E o sinal Vamos embora Vamos embora Almoçar Oi, Didi Vai gravar a Didi Ó, ó Fala tchau agora Tchau, tchau Passa oi O meu vlog Vai gravando Gente, olha essa menina Que linda que ela é Que que foi? Tão eu no quê? Hein, Zé? Tão eu no quê? Vem aqui Tô gravando um vlog Ó Ai, meu Deus Tá com som Que linda Ó os olhos dela Lentes Ó Bom, gente É isso O meu dia na escola É Já cheguei em casa Eu vou almoçar agora E é isso Tchau Tchau